Bom pessoal, tudo bem? Agora eu tô aqui com o meu amigo Ele tava me contando que já tem mais ou menos Uns dois meses que Ele disse que a esposa viajou Ele não resistiu Pegou uma tesourinha Cortou, acabou machucando E tem uns dois meses mais ou menos que ele tá brigando com essa unha E ontem ele falou assim Chega Eu preciso de ajuda E ele chegou aqui pra gente poder Corrigir agora Bom, é bem tranquilo O que você vai sentir? Pressão, vai sentir que eu tô empurrando a unha Se eu estiver pegando, apertando em algum lugar Se eu estiver te incomodando, você me avisa Mas é tranquilo, tá? Precisa se preocupar não Você queria que fosse uma mulher Mas vai ser um homem mesmo Você vai ver como é que é E o dedinho tava saindo Pô, você cresceu ou não? Já saiu Tá tudo bem? Beleza Você fechou o olho? Vou pro café do Ai, que coisa boa Tá vendo que você não sente nada? Quer que eu feche o olho? Não, você tá vendo? Nossa Pode não? Eu preciso desse dedo E você nem sabia que a gente gravava Não Tá vendo lá os vídeos Começou a chover muito E eu não conseguia trabalhar Fui, daí eu não vou ligar Ele pode chegar Fez bem, então Se tiver pra hoje, pode ir Pode Olha que coisa boa Pra quem tá esperando Um 60 dias pra salada Esperou demais Você percebeu que não melhora? Ah Eu acho que pra mim foi pior dano Pois é Sem falar que deixa a gente muito irritado também, sabia? Não, não pode nem relar, não sei Não pode nem encostar, né? E domingo eu vou falar pra você que eu não dei nada não Com o pé da cama Doeu Olha Se eu não tivesse ido no banheiro antes Eu acho que eu tinha feito na roupa Do tanto que doeu? Papai, beleza E pro coração ia sair pra boca Não, não é brincadeira não O negócio é sério Não é brincadeira E se eu te falar que eu já terminei? É, quase Eu nunca queria deixar nem lá Ia não? E ele tá bonzinho, você viu? Não falou nem ai ainda Não, tô entendendo Do que é? Você não deixava nem passar Agora ali eu senti uma dorzinha bem... Agora que eu passei por último? Era só pra ver se você tava sentindo Que você não fala nada? Ah, eu não sei Tô sentindo sim Mas tô sentindo Tá me irritando Ah, é? Durão? Algum Geladinho Tô de bem, né? Ótimo Terminei já Vem cá pra você ver Dá uma volta aqui Pra você ficar quietinho Quer ver? Olha que interessante Acho que tá aí Você não vai ver não Acho que tá aí Você não vai ver não É É Olha, tava dentro do dedinho dele Eu já cortei Agora eu vou tirar ela De dentro do dedinho dele Olha Viu? Eu falei pra ele Que era exatamente isso Que tinha que fazer Olha aqui Tira o óculos Olha o tamanho Espera aí Isso aí tava dentro da onde? Do dedo Mas que eu tinha cortado E ela ficou? Foi, foi crescendo Nesses dois meses aí Tá vendo que tem uma pontinha aqui? Corpo estranho Esse era nunca Tava assim Dentro do dedo Olha lá Desse jeito aí Mas no pé da unha Ou na ponta? Aqui, ó Na ponta Embaixo também Desse jeito aqui Só que é interno Você não viu? É o meu tamanho É unha Viu que legal? É Não, tem sangue não Aqui, ó Coloca aqui, ó Troféu Troféu Não Não Se eu não vier Isso não ia melhorar não Não tem como não Olha aí Tá com o dedo novo agora Só sai a unha Não tem como não Pois é O que você queria que eu fazia? É que eu Queria que eu furava Essa inchada aí Porque é despedida Você fez certinho mesmo De não mexer Mas é desespero Entendeu? Despedida Agora vou ficar lá Um Inguiçado Não é Só não Não é Isso É Isso É assim É melhorar não E o outro, quer tranquilo? Só sei que eu vim Um mês e meio atrás Pois é, eu te falei? E você morrendo de medo? Nossa senhora, já tava cagando de medo Não é assim, se eu falar pra minha mulher Enfiar uma tesoura no dedo Que não tá inflamado E repitar a unha quando tá começando a machucar Eu não sinto assim muita dor Eu aguento Mas do jeito que tá nesse dedo aí Quando passar perto já tava doendo Entendi É, não tava bem não Você pensava que era assim? Eu vim fazendo lá da minha menina Quando eu tirou, mas não foi assim Tô um pouco mais doido E o dela não tava inflamado não Tava? Tava? O dela vinha aquela carne por cima Tava uma carne exposta A minha mulher falou que a minha filha Sofreu dor Quando tava mexendo Eu senti uma dorzinha agora Mas no final, né? Mas falar que eu senti dor mesmo Igual a minha mulher falou que a minha filha sentiu Ela cortou a ponta assim ali A lateral e depois ela puxou Técnicas diferentes Mas você passou bem É isso que importa Você passou bem Você passou bem É Você passou bem, né? Eu venho todo dia agora Isso aqui é importante Bom pessoal, eu tô aqui no meu retorno com o meu amigo Agora a gente Eu só vou dar uma lixadinha na unha dele aqui Mas assim Já Diz ele que já até apertou aqui Pra ver se não ia incomodar Mas tá tudo bem Tá bem tranquila Eu tava só orientando ele em relação a profilaxia Que a gente vai ter que marcar Pra gente poder fazer Cuidar do pezinho dele Mas a parte da unha aqui já tá perfeita Você até apertou, né? Pra ver se tava sentindo alguma coisa Não, não tô sentindo nada Aí, ó, tá vendo? Coisa boa Acho que eu tô ficando até mais ou menos Pra mexer com esse negócio Eu até falei pro meu patrão Nossa senhora Eu vou tentando de ir lá Pra ter um lugar Que eu tô com vontade de novo Só que pode ser em outra situação, né? Não precisa ser daquele jeito, né? Pode ser uma situação do bem agora, né? Uh-huh Tá bom, é isso aí, dá um tchauzinho pro pessoal, aí, muito bem.